Eu começo? Eu começo E ae família, primeiramente aquela recepção de cento Firmeza? Ae, primeira vez no molecote aqui, iniciativa foda Oooooooooooooooooooo Bora pra se matar Ae, falso de cão, vem essa 30 segundos, só pro grito E filho E ae menor? E ae família? Agora mano, a gente vai precisar de mais de vocês O menor aqui mano, é criança A voz dele não vai chegar na voz que não chega Então mano, de verdade Vamos compreender e fortalecer Porque poucos menores tem a oportunidade Tá ligado? De tá rimando Vários menores da idade desse menor aqui tá se perdendo No mundo do crime, tá ligado? Então vamos valorizar mano Porque esse bagulho é importante pra caralho Seja muito bem vindo menor e rima bem Ooooooooooo Posso pedir um bagulho sincero? Quero pedir um bagulho sincero, não vai custar nada Que custa vocês vêm botar a mão todo mundo ai Vá porrendo, o que custa A parte Tá amonto Tá amonto Tá amonto Tá amonto Tá amonto A massa R é o sentido 13 Não adianta duvidar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Uuuu Se tu amo hip hop, coloca a sua mão pro ar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Uuuu 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 Seu pro gato, sempre navegando Mostrando pra você que nessa vou improvisando Te matando, até porque agora a sua rima Cade andares, dá um salve pro time Mas é que eu descobri os sete mares Aham, menina foda, que eu sempre faço Não faço, quebro suas pernas Você é fraco, é lixo, não sei Você pode ser menor, agora vou mostrando Nessa eu não tenho vó, porque eu te esclampo E tenho procedentes, eu te bato na batalha Pra crescer e aprender Eu deixei aprender, agora eu vou dizer Porque aqui parceiro, eu já vou desenvolver Porque agora, vou entreter Mas não é pro idade, é pro mente Que sou sou mais lançado que você Só vou continuar, agora vou dizer Você vai sair, não vai, vai E aí parceiro, sinceramente, você é freguês E agora parceiro, rima até inglês Fala do time, eu falo do babo Aqui na seis, porque eu passo a vida Lutando com a racista de cada vez Aê família, esse foi só o primeiro round de firmeza Aê, 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 por onde a gente rima Quem gostou das rimas do palco, faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos por Kevin, sete e cento Aê, 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 aê Levanta a mão família, levanta a mão! Vem! 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 É isso hein! Vamos fortalecer a cultura! E vamos gritar o grito da cultura, que é o mais importante! Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita Ripe! 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 Se tu ama essa cultura de improvisação! Guarulhos é o padeirão! Guarulhos é o padeirão! E vem! Uou! 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 Na batalha de estudante, eu sou criança, pulo e eu já te mato, porque aqui você é pato! Porque meu parceiro, essa batalha de estudante, mas aqui no rap, na escola eu já tô formado! Então se prepara, agora parceiro, eu já te mato, agora é nessa adicção! Então se prepara, que hoje no recorde, essa batalha é parceiro que deixa em operação! Então se prepara, parceiro, eu agora já digo, vou ser sincero! Porque agora, parceiro, você aqui vai tirar nota zero! Então se prepara, parceiro, que agora, parceiro, aqui eu já rimo e a justa causa! Você perdeu pra mim quem tá na revestade, parceiro, você se quer, foi dar aula! Então, por isso, agora, você já que era, parceiro, você é um passo MC! Viga agora, quero ver o que você vai mudar aqui! De recuperação, sempre na escola, porque o menor é breque, ele sempre tumultuaba! Só que esse cara aqui não tá entendendo, por isso que agora eu vou matando na palavra! Realmente, recuperação na escola, só que agora é perante a luz da rua! Mas que se foda a escola, porque o menor desenrola, ou seja, eu sou diplomado na rua! Integra foda que você não faz, só que eu mostro pra você, que rimando você não é capaz! Eu falei até do Tim Maia, você é do Babu, isso que deu pra entender! A geração que é popular brasileira, a geração que cresceu ouvindo o BBB! Terceiro! 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 O pauzinho começa, certo? O Kevin 77 termina! Dois versos, três vezes, três vezes! De sempre! Pô, lindo! Pô, lindo! Pô, lindo! Pô, lindo! Poxa aí! Poxa aí! Poxa aí! Eu já nem entendo mais, cara! Poxa aí! Poxa aí! Poxa aí! Poxa aí! Boa noite, família! Vou puxar os gritos, certo? Tipo assim! Tipo assim! Tipo assim! Você veio pra animar ou veio pra morçar o rolê? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E pro rolê animar só depende de você! Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Oh! 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 Aí! Caraca! Ah! 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 Lembra o que eu falei de BBB? Então pode crer, não vai entender! É que hoje eu te bato na batalha, a situação vai ficar prior pra você! E essa coisa é foda! E é por isso que tu tá aqui rimando, sou complexo! Eu tô vendo que você é o melhor que desenrola, mas eu te mato apenas com dois versos! Seja o miro grande meu parceiro, por isso agora você me manda mal! Você que só quer falar de BBB, amigo! Big Brother, meu pau! Só que ele falou da mentalidade Vou rimando aqui no instrumental O que fala dessa nova geração Que pra arrancar grito fala do argão genital Fala planta e guarda no bolso Até porque percebi que quando você rima Não exerce o mínimo de esforço Minimo de esforço Sinceramente agora continua Eu lembrei até parceiro Que você foi militar na rua Sinceramente parceiro agora Eu já mostro que eu tenho adquirição Eu também sou da rua Mas eu vou terminar minha escola Porque eu tenho educação Você tem educação Vou mostrando pra você nessa que eu tô no caminho Você não foi criado na rua Foi criado na calçada Base de bisnaguinho e todinho Até porque rimando eu não tenho medo É que diferente de você na sua idade Jogava bola na rua e ainda arrancava o tampo do meu dedo 3, 2, 1, RIMO E você parceiro que agora já te mato Eu já digo parceiro aqui nesse declínio E parceiro olha você matou um lagartinho de pichinho Xing йош e cê é bandido Aí rouba Tipo assim Ô 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 Financeiramente parceiro agora você já perde aqui nesse declínio Eu e você que guardo meu bolso E depois vai ser chamada de clube dos meus amigos. E aí, família! Terceiro round 7, MC Montes! Faz barulho com vontade, firmeza por hora e eu te rio! Quem gostou das imãs do Valzinho faz muito barulho! Diferentemente, barulhos, barulhos com o Kevin 77! E aí, melhor! É o melhor, família! Tchau, tchau!